Chantilly é ótimo, mas tem um defeito. Se nós quisermos usar para recheiros ou até para coberturas, ele passado um tempo começa a ficar muito mole e começa a cair pelo bolo abaixo. Eu tenho aqui um truque para fazer um chantilly bem estável. Vai ser perfeito para vocês usarem como recheio ou como cobertura e ele não vai sair do sítio. Para isso nós vamos usar um estabilizante que vocês quase certeza têm já na vossa dispensa. Folhas de gelatina. Não precisam de ir comprar daqueles pózinhos esquisitos porque as folhas de gelatina funcionam maravilhosamente aqui com este chantilly. Então o primeiro passo é exatamente demolhar as folhas de gelatina em água bem, bem fria. Vamos usar uma folha de gelatina e meia para cada pacote de natas de 200 mililitros. Demolham as folhas de gelatina e reservam. Depois vamos bater as natas. Dos 200 mililitros que vamos bater, vamos retirar uma colher de sopa e vamos reservar. Os restantes vamos então bater até que elas comecem a ganhar volume. Juntamos o açúcar. Uma colher de sopa e meia de açúcar para esta quantidade, mas a quantidade de açúcar é a gosto. E continuamos a bater até que as natas fiquem bem firmes e o açúcar de sopa. Então nesta altura aquela colherinha de sopa de natas que nós tínhamos reservado, nós vamos aquecer no micro-ondas até que elas fiquem bem quentes. Também podem fazer no fogão. E depois esprememos a gelatina que por esta altura já vai estar bem hidratada e dissolvemos a gelatina nestas natas. Mexemos muito, muito bem para a gelatina ficar completamente dissolvida e depois juntamos a bater continuamente às natas que já estão batidas. O melhor é fazer isto com uma vara de arames que é para certificarmos que fica mesmo tudo bem incorporado. E está pronto este chantilly a usar. A gelatina o que vai fazer é que vai estabilizar este chantilly, vai fazer com que ele fique um pouquinho mais firme e que ele vai aguentar perfeitamente nos recheios ou nas coberturas dos vossos bolos ou tartes ou no que quiser.